A Univale foi considerada pela segunda vez a 5ª melhor universidade privada de Minas Gerais pelo ranking da Folha de São Paulo. O Guia do Estudante classificou os nossos cursos como 3 estrelas. Há mais de 40 anos construímos uma história de qualidade no ensino superior. Nossos alunos, professores, a pesquisa e o trabalho junto à comunidade são o nosso maior orgulho. O reconhecimento dividimos com todos vocês. Univale. Acreditando no seu futuro. A Univale.